Entenda isso e faça o universo realizar tudo para você. Entendeu o que, Tiago? Entender uma das energias mais poderosas do universo é a gratidão. Você pode estar acostumado a escutar muito essa questão da gratidão, você até fala gratidão, mas é uma coisa você falar, outra coisa você emanar. Será que você acorda cedo com essa energia da gratidão? De uns vídeos aqui para frente, eu não sei exatamente qual, eu já ensinei algumas técnicas muito poderosas aqui, mas quero ensinar outras também. Mas é preciso que todo um trabalho seja feito antes de passar uma ferramenta que vocês nunca viram e que traz excelentes resultados. Enfim, mas a gratidão é uma das energias mais poderosas. Se você acorda de manhã já com o pensamento de, olha, como é que eu vou pagar a conta? Nossa, olha o vizinho chato que fica fazendo barulho. Ah, isso ou aquilo. Nossa, isso aqui não funciona, não sei o que, não sei o que lá. Olha a energia negativa. Isso é tão pesado que se tiver outras pessoas perto de você, isso aí vai incomodar essas outras pessoas também. Ou talvez essas pessoas possam entrar em ressonância e também vibrar na mesma energia que você está vibrando. A gente sempre tem a visão que as coisas acontecem primeiro por fora e depois para a parte de dentro. E não é verdade. Às vezes você vive em uma família, vive em uma situação que, por mais que as pessoas não saibam que você não fale, a tua energia do teu pensamento influencia todas as pessoas, seus filhos, aí você não sabe por que seu filho está revoltado ou de repente está viciado em drogas ou está depressivo ou então não quer ir trabalhar. Enfim, forma toda uma egrégora negativa por causa da forma como você está emanando, da forma como você pensa. Então, como é que a gente faz para fazer, como é que a gente faz com que o universo venha trazer os nossos desejos, né? Na verdade, não é um universo que a gente vai cocriar, né? A gente vai emanar. Esse é o poder que foi olhado para a gente, a gente cocriar a nossa realidade pelo que a gente pensa, pelo que a gente emana, principalmente pelo que a gente emite através dos nossos sentimentos, né? Lembra que eu venho ensinando nos vídeos anteriores? Então, primeiramente, é você quebrar esse fluxo que já vem acontecendo há muito tempo. Porque para você agir de uma maneira construtiva, você realmente tem que fazer força. E muitas vezes você tem que quebrar um vício que já vem acontecendo há muito tempo. Então, eu sugiro você utilizar uma das maiores energias do universo, que é a energia da gratidão, é você acordar e você agradecer por estar respirando, por estar vivo. Vai agradecendo e quando, no lugar do pensamento ruim, o primeiro que vier, você coloca uma coisa boa. Você vai transmutando. Ah, isso aqui aconteceu aparentemente ruim. É, mas tem isso, isso, isso. Ou isso aqui vai mudar porque eu vou cocriar a minha realidade. Eu vou fazer assim, assim, assim e vou reverter. Então, você vai trocando os pensamentos ruins por os pensamentos bons. E aí, você vai ver que quando você começar a pensar dessa forma, talvez você já esteja pensando agora, assistindo o meu vídeo, você vai ver como a tua energia muda, quando a vibração muda, parece que alivia todo aquele peso, né? Daquela raiva, daquela mágoa, da insatisfação das coisas de estar saindo totalmente diferente como você planejaria. Enfim, então use essa técnica. Parece ser simples, mas não subestime não. Ela é muito poderosa. Pratidão.